Olá, meus queridos! Socorro, gente! Socorro! A Alemanha não deve mais recusar migrantes. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Caio Alemão, com as últimas notícias e com a verdadeira, o verdadeiro absurdo, sempre trazendo de novo para vocês, como um país, uma nação, um continente, acaba consigo mesmo, através da sua burocracia, que torna cada vez mais, a gente vê todos os dias, difícil de agir rapidamente e por isso nós temos agora cada vez mais fortes problemas e as organizações pro-migração estão entusiasmadas. Os países vizinhos da Itá, vocês sabem que eu falei, mostrei para vocês esses dias, imagens está a Ilha Lampedusa, onde muitos, mas muitos migrantes chegaram à procura, logicamente, de ter uma vida melhor. E agora os países vizinhos da Itália não terão permissão para devolver migrantes ilegais mais de Lampedusa em suas fronteiras. Isso significa que eles podem ir para qualquer país da União Europeia que desejarem. Passando da fronteira italiana, eles não podem mais ser recusados. E têm a liberdade de ir para qualquer país. Isso foi o anúncio da Corte Europeia de Justiça. É, gente. Quer dizer, qual vai ser o país principal para onde eles vão se locomover? Ah, e a Alemanha, exatamente. Gente, em vista da invasão em Lampedusa, mas como invasão, gente? Não, ontem o Papa ainda falei para vocês, o Papa disse que isso não é invasão. Uns e outros dizem para nós, isso é uma chance? Uma chance? Para quem? Mas, então, em vista da invasão de asilo em Lampedusa, a Ústia está reforçando os controles com a Itália. Mas, agora, é questionável se ela conseguirá deter o fluxo de imigrantes do Sul. Na sexta-feira, uma decisão de longo alcance foi tomada pela Corte Europeia de Justiça. De acordo com a decisão, os estados da União Europeia não podem mais expulsar sistematicamente os estrangeiros que entram ilegalmente de um país vizinho em suas fronteiras internas. Não podem mais, né? São ilegais e você não tem que ficar de braços cruzados. Gente, onde já se viu? E isso foi a decisão da Corte, quer dizer, o tribunal mais alto dentro da Europa. Nós estamos indo para o buraco, gente. Quase diariamente, milhares de imigrantes entram pela ilha de Lampedusa. Nós mostramos os vídeos para vocês. Nós comentamos já semana passada. Já em agosto, a França expulsou sistematicamente os migrantes ilegais de seu vizinho do Sul. Outros países europeus também fecharam suas fronteiras com a Itália. Isso não agradou a várias ONGs na França. E você já pode imaginar quem é que apoia, financia esses ONGs. Elas primeiro apresentaram suas preocupações ao Supremo Tribunal Administrativo na França. Em seguida, eles se recorreram ao... Como é que é o nome deles ainda? Ao... A Corte Europeia de Justiça. Desculpem. A Corte Europeia de Justiça. A questão é se os países que reintroduziram os controles de fronteiras internas podem expulsar sistematicamente os migrantes ilegais sem levar em conta a chamada diretriva de retorno europeia. A resposta da Corte Europeia de Justiça, processo C-143, trecho 22, foi imediatamente inequivocada. A França não pode mais recusar a entrada de cidadãos de países terceiros na fronteira interna. Em princípio, os migrantes ilegais teriam que receber um aviso de expulso. No entanto, eles devem ter um certo tempo para deixar o país voluntariamente. Quer dizer, se eles chegam na Itália, tá? Chegam na fronteira da Itália, eles não podem ser mais expulsos. Ali, eles podem ir adiante, livremente. Podem cruzar outras fronteiras, né? Outras fronteiras. Chegam na França, na... Qualquer... Áustria, Alemanha, etc. Lá, vocês também não... Quer dizer, nós também não podemos expulsá-los. É que, é o seguinte, eles devem ter um certo tempo para deixar voluntariamente o seu país. Quer dizer, se eles entram aqui na Alemanha, a gente não pode expulsá-los, né? Porque, primeiro, a gente vai ter que dar um tempinho para eles saírem novamente voluntariamente. Os Estados da União Europeia, entretanto, não podem deportar imediatamente os migrantes que entraram ilegalmente. Lembrando que são ilegais, gente. E nós vamos ficar de braços cruzados. A Corte Europeia disse não. E agora, podem vir o tanto quanto quiser, se eles chegam na Itália ou na Grécia, conseguirem chegar ali, passando a fronteira, eles têm acesso à Europa toda. Onde nós estamos, gente? Nós estamos vendo como um continente vai ser invadido fortemente. E o nosso querido chanceler alemão, o Olaf Scholz, o Zenil, né? Ele já disse que ele calcula que a atual população de 84 milhões de pessoas na Alemanha vai aumentar para até 90 milhões de pessoas. E você sabe, né, que esses mais 6 milhões não vão ser alemães, gente? Não. Não vão ser descendentes de alemães, não. Vão ser gente, principalmente, da África e da Ásia. É. Porque os descendentes têm dificuldade de conseguir a permissão. A diretiva se aplica a qualquer nacional de país terceiro que tenha entrado no território de um Estado-membro sem preencher as condições de entrada, permanência ou residência. Quer dizer, se ele não tiver nem preenchido as condições de entrada, permanência ou residência, tanto faz. Se ele não tem feito isso, se ele não tem documentado, ele pode entrar mesmo assim. Gente, de acordo com essa diretiva, uma decisão de retorno deve, em princípio, ser emitida contra todo o nacional de país terceiro. Entretanto, a pessoa em questão deve, em princípio, receber um determinado prazo para sair voluntariamente. E sabe, quando a gente dá esse prazo para essas pessoas, sabe o que eles vão fazer? Eles vão no próximo país. Eles vão fugir, gente. A remoção forçada é usada apenas como último recurso. E quando é que é o último recurso? Depois que eles ficam mexendo com as mulheres aqui? Lembrando, gente, eu não estou falando contra todos, gente, mas nós temos um número que vem crescendo constantemente e as nossas autoridades não sabem o que fazer contra. Porque as leis não deixam. E assim a gente vê que a gente está cavando o nosso próprio buraco. Se isso tudo já foi planejado há muito tempo, isso está em aberto, isso também não vou dizer que houve, eu não sei, mas muita coisa indica que isso não pode acontecer sem mais nem menos. Assim, o tribunal, a Corte Tribunal Europeia, priva cada Estado-membro da possibilidade de decidir soberanamente quais e quantas pessoas podem permanecer em seu território. Mais uma vez, a soberania não existe, gente. Isso é praticamente um convite à migração secundária dentro da União Europeia, que supostamente deve ser evitada. O sistema de asilo da União Europeia há muito tempo é completamente desfuncional. Todos podem entrar pela fronteira externa, não importa de onde venham e por quantos países terceiros seguros já tenham passado. E todos podem se deslocar à vontade dentro da União Europeia e assim escolher o país para onde querem ir. A lei, completamente absurda, deve ser alterada com urgência. As rejeições nas fronteiras externas e internas devem ser possíveis. Caso contrário, qualquer tipo de controle de fronteira se tornará um mero comitê de recepção de imigrantes. Continuar como antes significa ainda mais imigração em massa para a União Europeia e isso em curto prazo. Gente, forte abraço. Não esqueçam de se inscreverem, sejam bem-vindos e mão no coração. Até. Boa noite.